Olá amigos, olá pessoal, eu vou deixar aqui pra vocês de José Augusto, meu primeiro amor, música linda. Foi numa festa outro dia, que te encontrei a dançar, namoradinha de infância, sonho de beira de mar. Você me olhou de repente, fingiu que tinha esquecido, com um sorriso sem graça, me apresentou ao marido. E o resto da noite, dançou pra valer, seus olhos me olharam, fingiam não ver. No meu canto, fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Pra me beijar precisava, ficar na ponta dos pés. Eu tinha então oito anos, mas te menti que eram dez. Lembro você, orgulhosa, da minha calça comprida. E o resto da noite, dançou pra valer, seus olhos me olharam, fingiam não ver. No meu canto, fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Sábado tinha dinheiro, pra te levar ao cinema. Onde com medo pegava, sua mãozinha pequena. Nossos castelos de areia, sonhos perdidos no ar. E o resto da noite, dançou pra valer, seus olhos me olharam, fingiam não ver. No meu canto, fiquei entre o riso e a dor, lembrando do primeiro amor. Olá, meus amigos, uma canção linda. Se você gostou, deixe aí seu like, se inscreva, compartilhe. Mas deixe o like aí, ok? Pra divulgar, pra ajudar nesse canal. Deixo pra você um abraço, muito obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.